Hoje eu gostaria de destacar essa matéria pelo seguinte, é uma matéria importante, é uma matéria impactante, mas que vem recebendo pouca ou nenhuma atenção por parte da nossa mídia convencional. Ninguém fala absolutamente nada sobre os casos que nós trazemos aqui, e talvez com o objetivo de esconder as infâmias praticadas pelo governo do PT aqui no estado do Piauí e por seus principais integrantes. Por exemplo, empresário, ex-secretário de Fazenda e agora candidato a governador pelo PT. O senhor Rafael Tájira Fonteles, proprietário do Colégio SEV, tem uma dívida de R$ 22.884.950,78 com a Receita Federal. Ele deixou de recolher impostos da empresa educacional de sua propriedade por uma considerável quantidade de tempo. Diante de tais revelações, o questionamento único que a gente pode fazer é o seguinte, como é que o cobrador de impostos do estado do Piauí, da Secretaria de Fazenda, que massacrou empresas principalmente durante a pandemia, pode ser um dos maiores sonegadores do estado. Na relação de inscrições da dívida ativa, constam em nome do SEV N dívidas. Foram encontradas nove inscrições relativas a débitos tributários. Recentemente, ele conseguiu tirar o nome do SEV da relação de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. No entanto, permanecem as ações de cobrança de impostos na Justiça Federal. Alguns casos aqui são bastante questionáveis. Por exemplo, ele fez um acordo para fazer o pagamento de R$ 3.048.413,25. Não pagou e está sendo cobrado judicialmente, inclusive com a possibilidade de bens do Colégio SEV serem penhorados em face desse débito compromissado para pagamento, mas que não foi honrado pelo senhor Fonteles. Que é exatamente um comentário feito pelo Datena. Na TV Bandeirantes, há algum tempo atrás, quando ele questionou o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Piauí. Na época, o senhor Daniel Oliveira. O senhor Daniel Oliveira é de saudosa memória na Secretaria de Justiça para os elementos que integram o seu governo, o governo do PT, e para os elementos que nas penitenciárias conseguiram fazer acordo com o próprio governo para ficarem intocáveis. É o caso do PCC, primeiro comando da capital, de acordo aí com a participação do Datena. Ele faz um comentário incisivo e lamenta profundamente que o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Piauí tenha feito acordo com o PCC. Veja com seus próprios olhos e escute com seus ouvidos. O secretário de Justiça do Piauí confirmou que fez acordo com o PCC para o PCC não fazer lá no Piauí o que fez aqui em São Paulo e em Santa Catarina. Aí o rabo está abanando o cachorro. Se o secretário de Justiça do Piauí, se o secretário de Justiça do Piauí confessa abertamente que fez acordo com o PCC, é porque nós temos que parar e descer desse mundo aí. Isso é uma piada. Não, porque, olha, o PCC é muito perigoso. Evidente que é muito perigoso. Agora, o sujeito, primeiro, que não pode fazer acordo com o bandido, porque isso aí dá o quê? Formação de quadrilha? Fazer acordo com o bandido? Falando abertamente? E outra coisa, que melhorou o rango dos caras. Botou carne seca, botou azeitona e milho. Vai ver se boa parte do povo do Piauí e do povo brasileiro tem mistura para comer, tem essas coisas para comer. Quer dizer, cada absurdo, né, o Márcio Campos? Será que eu estou enganado na notícia que eu vi? Ou é isso mesmo, Márcio Campos? Pois é, Datena, olha, essa informação mesmo que estava na capa do UOL, do portal UOL, né, que inclusive tem a parceria com a Band também. Mas, Datena, a gente fica assustado quando a gente vê essas coisas, né, e inclusive... Assustado a gente não fica mais, não. Nós ficamos revoltados, né, Márcio? Nós ficamos revoltados, né? Porque, na verdade, é o contrário, né? O secretário de Justiça, em tese, em tese não, de forma definitiva, um cara de leis dizer que fez acordo com o PCC para que o PCC não fizesse com o Piauí o que fez com o Estado de São Paulo, com Santa Catarina, e rebeliões, e mortes, e tudo mais. A partir do momento que o secretário de Justiça faz acordo com o bandidão, é porque nós estamos na roça mesmo. Como se vê, o governo do PT no Piauí protagoniza um escândalo atrás do outro. E a população não vê a hora desse absurdo, dessa gestão abjeta, chegar ao fim. Meu destaque para hoje está publicado no portal TV Piauí com a seguinte manchete, mais documentos. Cedido para a Cefaz Piauí, amigo de Rafael Fonteles, continua recebendo irregularmente pelo TRT 22. Marcelo Nunes Noleto, braço direito de Rafael Fonteles nos tempos da Secretaria de Estado da Fazenda, foi cedido pela então presidente do TRT 22, Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em data de 28 de setembro de 2021, conforme a portaria que nós publicamos, a portaria de número 296. Na matéria, a gente traz mais documentos, porque já havíamos colocado esse fato, lamentando que uma pessoa seja cedida sem ônus para o órgão de origem, no caso, o TRT, e continue recebendo ao longo de quase um ano, porque nessa matéria recente, nós trazemos a folha de pagamento atualizada. No documento que cede o servidor para a Secretaria de Fazenda, fica claro que ele foi para o cargo DAS em nível 4, mas sem ônus para o tribunal. Está lá no documento. No entanto, ele continuou recebendo, normalmente, os seus vencimentos como analista judiciário de nível superior, vencimentos líquidos no valor de R$ 8.260,04, conforme detalhamento da folha de pessoal relativa ao mês de julho de 2022. O documento mostra ainda que o senhor Noleto, amigo pessoal de Rafael Fonteles, faz juiz a vencimentos brutos de R$ 10.141,62 mensais. No dia 12 de outubro de 2021, ele foi nomeado pelo então governador Wellington Dias para exercer o cargo em comissão de assessor técnico 3, símbolo DAS 4, da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, com efeitos retroativos a partir de 1º de outubro daquele ano. Conforme noticiamos, o senhor Marcelo Nunes Noleto recebe de duas fontes ao mesmo tempo, sendo que, em relação ao TRT, sua sessão foi feita sem ônus, conforme diz a Lei nº 8.112,90, em seu artigo 93, que estabelece o seguinte, o servidor poderá ser cedido para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses. Primeiro, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, e, em um dos itens, estabelece exatamente o seguinte, sem ônus para o órgão de origem. Seria uma explicação interessante para o Tribunal Regional do Trabalho e também para o Ministério Público. Uma investigação interessante para o Ministério Público das tantas que nós temos sugerido aqui no programa.